Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é sobre aplicações de progressão aritmética e progressão geométrica. Bom, então vamos fazer aí uma comparação entre o que nós já aprendemos sobre progressão aritmética e sobre PG. E fazer um paralelo entre as duas progressões. Então, progressão aritmética e progressão geométrica. A razão, iniciando com a razão, como é que nós podemos, como é que nós calculamos a razão de uma progressão aritmética e como é que é a razão da progressão geométrica. Bom, a progressão aritmética é aquela progressão onde a diferença entre dois termos consecutivos é constante. E o valor dessa diferença é a razão da PA. Então, o resultado de uma subtração, como é chamado de diferença o resto, optaram por representar a razão da PA pela letra R de resto. É o resultado de uma subtração. Da mesma forma, quer dizer, de forma análoga, aliás, a progressão geométrica, ela é aquela sequência na qual a razão, a divisão, o quociente entre dois termos consecutivos é constante. O quociente, o resultado da divisão, então, está lá. Para nós acharmos a razão de um APG, basta pegarmos o valor de qualquer termo e dividirmos pelo valor do termo anterior, imediatamente anterior a ele. Então, por isso que a razão é an mais um dividido por an, que é de quociente, que é o resultado de uma divisão. Então, termo geral, termo geral da PA é dado pela relação a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nós demonstramos isso em aulas anteriores. Então, tem o termo geral, ou seja, nós temos uma expressão que pode te dar o valor de qualquer termo da progressão aritmética, conhecidos os valores da razão e do primeiro termo. Então, se eu souber o valor do primeiro termo, souber o valor da razão, eu consigo descobrir o valor de qualquer termo. Ah, o 57º termo, consigo, tranquilamente, vai ser o A1 mais 56 vezes a razão. E na APG, a mesma coisa, eu tenho uma relação que te permite calcular o valor de qualquer termo a partir dos valores do primeiro e da razão. Então, conhecidos esses valores, eu descubro o valor de qualquer termo da APG. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Nota que aqui, ó, analogamente, ó, n menos 1 vezes a razão e aqui é o expoente n menos 1. Propriedade. Dados três termos consecutivos da progressão, então, três termos consecutivos quaisquer, na PA, o termo do meio é média aritmética dos vizinhos. Então, B, no caso aqui, é A mais C sobre 2. E na PG, o termo do meio é média geométrica dos vizinhos. Então, o quadrado de B é o produto de A vezes C. Por isso que essa progressão é chamada progressão aritmética, por conta desta propriedade. E também por conta desta propriedade, isso daqui é progressão geométrica. Progressão aritmética, média aritmética. Progressão geométrica, média geométrica. Notação especial. Dados três termos, uma PA de três termos ou uma PG de três termos, nós podemos escrever a PA de três termos da seguinte forma. O termo do meio chamamos de x, considerando que a razão seja r. O termo que vem antes dele é x menos a razão e o termo que vem depois, x mais a razão. Podemos até trabalhar com cinco termos. O quinto termo seria x mais 2r e o primeiro termo seria x menos 2r. Essa anotação pode ser bastante útil em uma questão que indique uma quantidade de três ou de cinco termos em uma PA. Na PG, nós temos uma anotação equivalente. E aí nós teríamos, considerando a razão igual a Q, se o x é o segundo termo, o primeiro termo é x dividido pela razão e o terceiro termo x multiplicado pela razão. Soma dos n primeiros termos. Bom, no APA, a soma dos n primeiros termos é dada por A1 mais AN vezes N sobre 2, também já demonstramos isso. E temos na PG uma relação equivalente. E aí vai ser A1, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Soma dos infinitos termos. Numa progressão aritmética, nós não temos soma dos infinitos termos. Agora, no APG, nós temos I somente quando a razão, o módulo da razão é menor do que 1. E aí, quando o módulo da razão é menor do que 1, nós teremos que a soma dos infinitos termos vai ser igual a 1, dividido por 1 menos Q. Então, é necessário que nós tenhamos o módulo da razão da APG menor do que a unidade, para nós termos uma série convergente. Tá bom, pessoal? Então, se isso aqui não acontecer, não tem também na APG. Se a razão for 2, bom, não tem soma dos infinitos termos, porque aí não é convergente, aí é divergente. Um exemplo aí para nós concluirmos nossa aula. Essa questão é da Unicamp. Considere a sequência de números reais A1, A2, A3, A4, A5, tal que A1, A2 e A3 é uma progressão geométrica, A3, A4 e A5 é uma progressão aritmética, ambas com a mesma razão W. Letra A, determine a sequência no caso em que o terceiro termo é 3 e a razão é 2, W é igual a 2. Então, como ele diz, o terceiro termo é 3. Então, A3 é igual a 3, está aqui. Como A1, A2 e A3 é uma PG, bom, se a razão é 2, o segundo termo é 3 dividido pela razão e o primeiro termo é 3 dividido pela razão ao quadrado. E como A4 e A5, A3, A4 e A5 formam a PA, para a direita, então, eu vou somar essa razão. Então, eu terei 3 mais W, 3 mais 2W. Como W é igual a 2, 3 quartos, 3 meios, 3, 5 e 7 é a sequência. Nota que a sequência inteira, os cinco termos, não é PA nem PG. Os três primeiros formam a PG e os três últimos formam a PA. Aí, tudo bem. Letra B, determine todas as sequências tais que A1 é 1 e o A5 é 8. Bom, escrevi o terceiro termo como X. O primeiro termo é 1, o quinto termo é 8. O primeiro termo é 1, então, ele é 1 vezes... O X vai ser 1W ao quadrado. Certo? Porque se a razão é W, eu multiplico aqui pela razão para chegar ao segundo termo e multiplico de novo para chegar ao terceiro termo. Então, vezes W e vezes W, então, X é 1 vezes o quadrado de W. E para lá, eu somo W uma vez e depois, somo W aqui e depois somo de novo W. Então, o 8 é o X mais 2W. Como X é W ao quadrado, eu posso substituir aqui. Então, W ao quadrado mais 2W menos 8 vai te dar uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação, temos dois valores. W é 2 ou W é menos 4. Irã, qual dos dois nós vamos usar? Nós vamos usar os dois. Então, aqui, vamos ter 1, porque o primeiro termo é 1. Se W é 2, 1 vezes 2 deu 2. 2 vezes 2 deu 4. Aí, agora, é PA, hein? 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, a nossa progressão é essa, a nossa sequência. Se W for menos 4, 1 vezes menos 4 dá menos 4. Vezes menos 4 de novo dá 16. Agora, é uma PA. 16 menos 4, 12. 12 menos 4, 8. Então, essa é a sequência quando W é igual a menos 4. E essa era a nossa aula de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima.